É tão lindo poder pensar que Diz isto ok neste mundo para nos amar Que o mundo já não é só sofrimento que A vida é bela mesmo que estejamos no canto sós Presos nesta solidão, solidão imensa Que nos mantém agarrados como uma presa Nas garras do leão, sem forças para escapar Mas o amor de alguém por nós é que nos faz lutar E liberta-nos sim, desta prisão É para ti amor que eu dedico a esta canção Não te esqueço, espero que não te esqueças de mim Tudo aquilo que escrevo nesta carta é só para ti Não te minto meu bem, essa é uma certeza O amor carrega o tempo e transporta-o sem tristeza Revela que eu sinto, não tenho medo de dizer Espero que sejas a mulher pela qual eu tenha que morrer Talvez aí eu possa mesmo saber Que o amor que existe entre nós dois é a valer Tu sabes, também o sentes, também o dizes E espero que o continues a dizer Eu te amo, espero que gostes de mim Nesta forma e maneira que eu gosto de ti Quero te beijar, sentir o teu abraço Quero estar contigo só mais um bocado Eu te amo, não fugias de mim Não quero ficar só Eu gosto de ti, quero compartilhar contigo Os bons e os bons momentos Quero que tu sintas os meus pensamentos É isso aí, dama Quero sentir o teu corpo O teu calor, sim Junto do meu O suor da paixão Que nos une na cama Espero que isto dure assim Pela semana, a vida inteira Não me importo Eu só quero saber Se o amor que tu me mostras É o que te faz meros Perto, sim Caso contrário, diz-me não Não quero viver mais uma falsa paixão Ilusão Frustração E ter que se ver de novo Não me quer sentir assim Pois já o senti Não gostei O que eu passei Mas aquilo que eu te vou dizer Agora, dama, sei bem Eu te amo Espero que goste de mim Desta forte maneira Que eu sinto por ti Sem medo Sem lamentos Com esta forte paixão Esquece o teu amor Mas chama-me irmão Nas horas que precisas Mais de um amigo Nos momentos Que o teu estado psicológico É mais crítico Sou eu Estou aqui Comigo podes contar Mas aquilo que eu te vou pedir Não deixes de me amar Há mar e mar Há ir e voltar Mas também existe amor Para receber e dar Aquilo que eu te dou a ti Dama Não te esqueças De dar a mim Eu te amo Espero que gostes de mim Desta forte maneira Que eu gosto de ti Quero te beijar Sentir o teu abraço Quero estar contigo Só mais um bocado Eu te amo Não fugias de mim Não quero ficar só Eu gosto de ti Quero compartilhar contigo Os bons e os bons momentos Quero que tu sintas Os meus pensamentos Eu te amo Espero que gostes de mim Desta forte maneira Que eu gosto de ti Quero te beijar Sentir o teu abraço Quero estar contigo Só mais um bocado Eu te amo Não fugias de mim Não quero ficar só Eu gosto de ti Quero compartilhar contigo Os bons e os bons momentos Quero que tu sintas Os meus pensamentos Eu te amo I'm in love with you I'm in love with you I'm in love with you Eu me to go Eu te amo Eu te amo Eu te amo